Giaeey DJ Thiago Match Solta essa porra vai Famosinha no Instagram trombendo ele Pa do Mau Vou tacar pau 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 influencer digital Vou tacar pau 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 Influencer digital, vou tacar Influencer digital, vou tacar Influencer digital 500k no Instagram, bizo não usando o dart 500k no Instagram, bizo não usando o dart Tá gravando, faz sua parte Na frente do checkmate, tá gravando Na frente do checkmate, é bom dar o pau e buceta que ade Bom dar o pau e buceta que ade Na frente do checkmate, é bom dar o pau e buceta que ade Bom dar o pau e buceta que ade Influencer digital, vou tacar Pow, 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 borca, pow, 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 Bach grub é o ser digital Dia de jaier de jeito bem, desin item 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 de jeito bem, desin Famosinha no instagram trombendo ele pá do mal Vou tacar pau, 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 500k no Instagram, miso não usando o dart 500k no Instagram, miso não usando o dart Tá gravando, faz sua parte, na frente do checkmate Tá gravando, faz sua parte, na frente do checkmate É bunda no pau e buceta que arte Tá gravando, faz sua parte, na frente do checkmate Pau, 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 influencer digital Vou porca pau, 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 porca pau, 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 porca pau, 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 influencer digital Tá gravando, faz sua parte, assimbram, faz sua parte Tá gravando, faz sua parte A CIDADE NO BRASIL